Se poeta sou Da sua vida rude colhia poesia Tenta e quanto pude Dar-lhe melodia, dar-lhe melodia, dar-lhe melodia Essa harmonia entre forma e fundo Essa harmonia entre forma e fundo Que eu desejaria Ver florir do mundo Ver florir do mundo Ver florir do mundo Se poeta sou, sei a quem eu devo Se poeta sou, sei a quem eu devo Ao povo a quem dou Os versos que escrevo Os versos que escrevo Os versos que escrevo Da sua vida rude colhia poesia Da sua vida rude colhia poesia Tenta e quanto pude Dar-lhe melodia, dar-lhe melodia, dar-lhe melodia Essa harmonia entre forma e fundo Essa harmonia entre forma e fundo Que eu desejaria Ver florir do mundo 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 Obrigado.